Fala galera, é a Uber né, tudo que acontece lá fora, uma hora bate aqui na porta e fala opa, abre a porta que eu quero entrar né, não sei se vocês viram que lá nos Estados Unidos lá a Uber tirou todas as informações da tela né, e tá colocando algumas regras aí que eu acho injusto, obrigando o motorista a aceitar corridas que de repente não quer né, e corridas no escuro né, corridas que você coloca um tapa-olho ali, entendeu, é aceito e vai embora para cima, seja o que Deus quiser né, seja o que Deus quiser, no nosso país já não acontece nada né, já não tem violência, já não tem nada né, os valores do combustível estão super barato, tá dando para todo mundo abastecer, mas galera, antes de mais nada aí você que não é inscrito no canal aí, está passando pela primeira vez aí e não me conhece, eu me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo galera, se você não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever, que assim que eu postar um vídeo aqui você receberá em primeira mão, e no final do vídeo aí, não esqueça de deixar aquele famoso like é de graça, é só apertar aí do lado aí, para nos fortalecer, é galera, a Uber entende que estamos aí selecionando corridas demais, entendeu, e com isso a Uber decidiu tirar todas as informações ali da viagem, entendeu, aí agora você tem que fazer 5 viagens sem informação nenhuma, numa, nua e crua, sem nada, sem informação nada, você só vai saber onde o passageiro está, entendeu, distância, você não vai saber nada, 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 vai tirar tudo, você tem que fazer 5 viagens ali sem saber de nada, e a partir da sexta, aí sim você volta a ter informações, você entendeu a jogada? Você entendeu a jogada? Dá para acreditar que o aplicativo está fazendo um negócio desse? Porque ela entende que estamos selecionando demais, entendeu, estamos colhendo corrida demais, então ela acha que a gente, ela entende que a gente sabe demais, então ela está tirando isso, entendeu, da tela ali, e isso já começou lá fora, nos Estados Unidos, e você sabe que uma hora chega aqui, uma hora chega aqui, então, na cabeça deles é o que? Tiraram tudo sem informação nenhuma, e a partir da sexta corrida, entendeu, você volta ali a ter as informações ali de quilometragem, valor, distância, pô, isso é uma tremenda, deu uma sacanagem, cara, a partir da sexta viagem ali você volta a ter, entendeu, as informações, pô, já está difícil, entendeu, já está, né, não está morrendo motoristas, o combustível está barato, né, em vez de subir o valor eles diminuem, aí a gente fica esperando aí a Uber vir com um aumento de valores, algum reajuste, alguma coisa, né, e assim, eles estão vendo que a gente não está, né, mais indo buscar qualquer tipo de corrida, eles sabem disso, eles estão vendo, entendeu, pô, aí a gente espera, né, alguma mudança, né, o nosso favor, fala, não, o aplicativo vai fazer alguma coisa, vai mudar, mas, pô, não faz nada, pelo contrário, eles vêm com algo pior, vêm com algo pior, porque a gente sabe, eles sabem, entendeu, que a gente está selecionando, não está indo buscar qualquer tipo de corrida, aí agora eles vêm, tiram tudo da tela, entendeu, aí a partir da sexta corrida ali você volta a ter informações, pô, não dá, a gente não vai buscar uma corrida de 5km, entendeu, de distância igual a 99 aí às vezes faz, aí a Uber está vindo aí com essa nova mudança, né, que já começou lá, com certeza vai chegar aqui, é inacreditável, cara, olha, não tem nem o que falar, não tem o que falar, a Uber entender, entendeu, que a culpa é nossa do passageiro estar esperando, você entendeu, eles entendem que a culpa é nossa, então na cabeça deles é o que, é melhor tirar todas as informações ali, assim ele vai buscar o passageiro, pô, a gente não tem reajuste, combustível está caro, passageiro que entra no carro, não enche sua paciência, pô, aí não dá, aí agora eles vão, eles acham melhor fazer isso, deixar a gente no escuro, entendeu, te jogar ali 10 corridas, você tem que aceitar 5 a partir da sexta, você, eu queria saber quem é o gênio da lâmpada, entendeu, que tem essas ideias dentro do aplicativo, eu queria, eu queria tentar entender, porque olha, é brincadeira, entendeu, está todo mundo aí com as taxas mesmo horríveis, que ninguém está pensando mais em taxa, aí em vez do aplicativo te dar mais informações, não, pelo contrário, o passageiro está lá esperando, a culpa é do motorista, então o que eu vou fazer, vou tirar todas as informações dele, a partir da sexta, entendeu, eles voltam a ter ali informações sobre a corrida, você já não tem nada, muitos motoristas, a não ser a gente que é diamante aí, entendeu, tem algumas informações ali do tempo da corrida, aí muitos motoristas já aceitam a corrida no escuro, aí você tirar tudo, obrigar ele a pegar 5 corridas, de repente o motorista está numa área de risco ali, sei lá, entendeu, um exemplo, está num lugar ruim, aí está com 5 corridas, vou ter que pegar essa daqui, entendeu, para mim obter uma informação na próxima, só que de repente nessa corrida ele é assaltado, acontece algo pior, coisa ruim com ele ali, entendeu, será que valeu a pena mesmo você se arriscar, para de repente você ali ter, ter ali a quilometragem, ter o valor, ter a distância certinho, pô, que é Brasil, não é Estados Unidos, sabe, aí de repente logo logo chega com isso aqui, aí, pô, a gente quer aumento, sabe, quer reajuste, quer mais segurança, o aplicativo está vendo o que está acontecendo, mas em vez deles virem para nos ajudar, não, sabe, é só retrocedendo, sabe, retrocedendo, principalmente a Uber, agora era a hora, entendeu, de aparecer um aplicativo aí, agora era a hora de aparecer um aplicativo bom mesmo aí, vinha aí com, sabe, com bons valores, segurança para a gente aí, para tentar ali, de repente ali, incomodar o aplicativo, entendeu, porque infelizmente a 99, ela só está boa na questão de promoções, na questão de promoções, ela está bacana, ela me mandou uma promoção aí, fazer 100 corridas para ganhar 450 reais, entendeu, pô, e a Uber vem com 90 corridas para te pagar 120, pô, olha, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto, fala um palavrão aqui, mas deixa para lá, entendeu, porque é complicado, mas eu não acho justo, eu não sei o que vocês pensam disso, já pensou chegar no seu aplicativo amanhã assim, sem informação nenhuma, a partir de agora você tem que fazer 5 corridas na sexta, entendeu, você vai ali, obter todas as informações que você deseja, mas sabe para que eles estão fazendo isso, para empurrar você a buscar o passageiro que está esperando, qual a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito disso aí, minha opinião de vocês aí, a minha, olha, cada dia que passa a Uber está retrocedendo mais, então galera, abre o olho, se tiver alguma coisa em vista, dê para fazer alguma coisa aí paralela, faça, porque os aplicativos, infelizmente, essa é a realidade, entendeu, está cada dia pior, cada dia pior, beleza galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, deixa aquele like aí para nos fortalecer, se você não é inscrito no canal aí, já se inscreva aí, né galinha, que assim que eu postar um vídeo aqui você receberá em primeira mão, beleza galera, fique com Deus, um abraço no coração de todos e até um próximo vídeo, fui!